Oi gente, gente querida, gente querida, eu sou Gabriela Zamboni, bem-vindos ao nosso vídeo, a nossa cozinha e a mais esta receitinha. Quem me conhece já há bastante tempo e acompanha o nosso trabalho, sabe que eu sou a louca do pudim, né? Eu amo pudim, mas eu amo mesmo. E esse estímulo de hoje não é qualquer pudim não, é um pudim de leite ninho, de leite em pó, e eu fiz com leite ninho, mas você pode fazer com qualquer leite em pó de boa qualidade, ok? Então vamos começar a fazer essa receita. Vem comigo. Vou pôr aqui no liquidificador 4 ovos, inteiros mesmo. Vamos pôr 2 xícaras de chá de leite ninho ou leite em pó, uma caixa ou lata de leite condensado. Vou pôr aqui, ó, uma medida de água e uma medida de leite. Então eu pôs uma caixinha de água e uma caixinha de leite. Total, duas medidas, né? Agora é só nós batermos, não vamos bater bastante, assim, uns 5 minutinhos, ok? Ok? Bom, tem aqui uma forma caramelada. Eu já ensinei a fazer caramelo aqui no canal, mas caso você não tenha assistido o vídeo e não saiba fazer, eu deixarei alguma receita ou algumas receitas de caramelo na descrição desse vídeo. Vou dispor a calda aqui, a calda do pudim. Vai dar o pudim bem grande novamente. Eu adoro o pudim grande, eu acho que fica mais bonito quando é grande. A gente põe aqui na assadeira com a água para assar em banho-maria por aproximadamente 1 hora. Se você quiser, pode também assar na boca do fogão. É até mais rápido, só que o gás é caro, né? Então eu vou assar no forno. Olha aqui o nosso pudim. Vamos virar, então. Vira o sininho. Veram só que delícia de pudim? Fantástico, né, gente? Fantástico, não tem como não gostar da água na boca, só de vez, não é mesmo? Então faça aí, fotografe, poste no teu Instagram e marque a Gabi lá, viu? Quero ir lá dar uma curtidinha na tua foto, ok? Beijo então e até a próxima receitinha. Tchau, tchau.